Eu quero chamar para essa cobertura o Roberto Ebel, doutor em estudos estratégicos internacionais e professor de relações internacionais da ISPM Porto Alegre. Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui. Até aproveito para perguntar se eu falei a pronúncia correta do seu sobrenome, se não me corrija, por gentileza. A gente falou aí sobre essa mudança no Reino Unido, né? Sai uma rainha, entra um rei e também uma mudança de uma primeira-ministra, né? Ou seja, tudo novo no Reino Unido. Como é que isso deve se desenrolar a partir de agora? Exatamente. Bom dia, Jonathan. Apenas uma correção, meu sobrenome se pronuncia aí, mas não tem nenhum problema. Bom, com relação ao Reino Unido, de fato, você tem, é um fato inédito nos últimos quatro, cinco séculos, uma mudança de governo e de coroa, né? De chefia de Estado na mesma semana, com uma diferença de dois dias praticamente. Então, você tem uma nova primeira-ministra, que é a chefe de governo. Então, para quem está acompanhando aqui a Record News, é quem governa de fato, né? A figura que determina as ações políticas, as políticas públicas, as questões de orçamento, de defesa, de relações exteriores. Então, isso fica a cargo da primeira-ministra, Alice Truss. Enquanto que o chefe de Estado, agora o rei Charles III, substituindo a sua mãe, Elizabeth II, é uma figura mais simbólica, decorativa, que representa o país no exterior, que dá credenciais aos novos embaixadores, diplomatas, enfim, pessoas que representam outros países no Reino Unido, que é chefe das Forças Armadas, que é chefe também da Igreja Anglicana, que é, embora não tenha uma... Aí, sendo chefe da Igreja Anglicana, é uma figura mais político-administrativa do que eclesiástica. Por exemplo, não tem a mesma simbologia que o Papa tem para a Igreja Católica, por exemplo. Então, é um período de mudanças. Eu acho que... Eu tenho comentado desde ontem nas entrevistas, inclusive em sala de aula, que agora é mais um elemento do final do século XX. A morte da rei Elizabeth II esta semana, na semana passada, a morte de Mikhail Gorbachev, ex-líder soviético, são as confirmações que o século XX está terminando, e de fato começando o século XXI. E, dadas as proporções, eu sempre faço um paralelo com o começo do século XX, que ele começa também praticamente na década de XX, quando termina a Primeira Guerra Mundial, quando termina a pandemia da gripe espanhola, e você tem a ascensão de novas lideranças políticas, dentre elas também o próprio pai da rainha Elizabeth II. Então, são paralelos históricos que a gente pode fazer para entender esse momento atual, que é o momento de transição e também do começo de uma nova era para o Reino Unido e para o mundo de modo geral. Roberto, o que a gente está acompanhando agora no Parlamento Britânico é realmente uma sessão especial de homenagem, né? Tributos à rainha Elizabeth II. Começamos com a atual Primeira Ministra, Liz Truss, depois foi a vez de Boris Johnson e agora a Theresa May, que esteve à frente entre 2016 e 2019. E existe um ponto muito simbólico nisso, né? Porque a relação do Primeiro Ministro é muito próxima com o rei ou a rainha do Reino Unido. Exatamente. Dentro dessa simbologia e da tradição política do Reino Unido, a rainha e agora o rei, ele é responsável por, digamos assim, a autorizar uma pessoa que exerça o governo em seu nome. Tanto que sempre se fala no inglês, né? Trazendo em português, que é o governo da sua majestade. Então, no caso, o Primeiro Ministro, ele só toma posse mesmo oficialmente depois de conversar e ter a autorização do monarca. Então, é muito simbólico que eles, tanto Boris Johnson como Theresa May e agora também a Liz Truss, eles façam esses pronunciamentos no parlamento dando uma continuidade. Afinal, a rainha Elizabeth II foi responsável, ela testemunhou 15 governos diferentes. Ela deu posse a 15 primeiros ministros durante seus 70 anos de mandato, né? De reinado. E isso é muito simbólico, porque faz parte da tradição política britânica, que é muito diferente da brasileira. Então, para quem está assistindo agora, deve pensar, mas o Brasil não tem. Claro, o Brasil é um regime republicano, sistema republicano, presidencialista, com alternância de poder, na qual o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. E no Reino Unido, essa separação é muito clara. Você tem um chefe de governo que se alterna por períodos de 4, 5, 6, 7 anos e o monarca, ele é vitalício até a sua abdicação ou também até o seu falecimento, como no caso da rainha Elizabeth II. Então, é muito simbólico isso e transmite uma imagem. Tanto para a população britânica, mas para quem está acompanhando o restante do mundo, e uma continuidade da manutenção da tradição. Sempre que a gente fala em Reino Unido, a gente lembra família real, monarquia, enfim, tradição. Eu acho que isso aqui é muito simbólico nesse período para uma transição agora de novos governos, né? E também de novo reinado. Do ponto de vista político, a gente tem agora a Liz Truss, temos o rei Charles III. A relação dos dois deve continuar sendo amistosa, como foi quando era a rainha Elizabeth II, com outros primeiros ministros. Mas o Charles, ele tem um desafio a mais nesse momento, por justamente estar enfrentando algo novo, uma nova primeira ministra no Reino Unido, que tem, claro, todos os seus desafios, econômicos inclusive. Exatamente. Hoje nasce um novo Reino Unido. A gente pode... Um novo país, ele começa a partir desse momento. Tem um novo governo, um novo monarca, né? E aí, esses desafios que se colocam para o rei Charles III, são desafios principalmente políticos, de manter o interesse da população britânica pela monarquia, manter a legitimidade da monarquia britânica. É uma pequena diferença, são legalidade o que está na lei e legitimidade o que está no senso comum, né?